O alvo foi a família de um médico que está sendo acusado de abuso sexual contra pacientes em Umarama. O suspeito pediu 40 mil reais em troca de não divulgar imagens comprometedoras do suposto profissional. Para isso, usou a foto de um jornalista no aplicativo de mensagens para iniciar a conversa. Tudo se iniciou na sexta de manhã, mas a família suspeitou e foi junto com a polícia encontrar o selenatário. A família procurou a polícia civil, informando que estava sendo extorquida por um indivíduo. Esse indivíduo relatava que tinha algumas imagens, algum material que indicava uma suspeição de um médico aqui da cidade, de estar envolvido com abusos sexuais. A família comunicou esses fatos à polícia, nós ficamos monitorando essa situação. Então, os familiares marcaram um ponto de encontro para pegar esse material que esse indivíduo dizia ter e entregar a ele uma quantia de dinheiro que ele tinha exigido. Nesse momento, os policiais deram voz de prisão a esse elemento. Ele confirmou todos esses fatos à polícia. Foi apreendido um HD onde supostamente estavam as imagens e material comprometedor. O encontro foi marcado para o período da tarde do mesmo dia, em frente à Praça da Bíblia, nas proximidades do prédio da emissora que ele dizia trabalhar. Durante a troca de mensagens e negociação, ele deixou por 20 mil reais para entregar o HD que teria o suposto arquivo. A prisão dele foi em flagrante, por volta das 5 horas da tarde de sexta-feira. Um repórter de um veículo de comunicação aqui da região. Segundo ele, ele fez em um lapso, em um momento de bobeira, porque estava passando por dificuldade financeira. Ele utilizava a foto de um jornalista no aplicativo de conversas que ele mantinha com a família e ele passou todas as informações para a polícia. Entrou em contato com os familiares e relatou ter esse material e na sequência já exigiu um dinheiro em troca. Nada declarado. Ele tomou conhecimento através das notícias em rede nacional e teria tentado se aproveitar. De acordo com o advogado que o acompanhou na delegacia, ele disse que agiu em momento de desespero por se encontrar desempregado e relatou estar muito arrependido. Ele tem 45 anos, trabalhava como cantor, está com a esposa grávida e tem outros dois filhos. A investigação ainda continua. Nós acreditamos que há outras pessoas envolvidas e agora seguimos com a investigação para identificar essas pessoas. Ele já possui passagem pela polícia por estelionato e agora foi autuado por falsa identidade e extorsão.